Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, quero mostrar como você resetar e formatar aqui o seu Samsung S21 FE Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal Bom, você vai acessar aqui as configurações do seu aparelho, vamos restaurar aqui o dispositivo Se são as configurações, a primeira coisa que você fazer é você remover a conta do Google aqui do dispositivo Para que ele não bloqueie durante o procedimento de formatação Então você vem aqui em contas e backups, você dá um clique, vem aqui em gerenciar contas E agora eu tenho uma conta aqui como vocês podem ver do Google E você remove as contas que você tiver aqui do Google Se tiver mais de uma você remove todas, no meu caso tem somente uma Então eu vou remover ela, clico, remover conta, remover conta, pronto, ok Coloco aqui minha senha, ok, removi a conta Pronto pessoal, e agora aqui mesmo mais para baixo tem até a opção restaurar Você pode estar clicando em restaurar e aqui você já tem a opção de redefinir, restaurar padrão de fábrica Você pode clicar aqui e começar Se caso não aparecer aqui, você pode voltar para trás de suas configurações Desce até o final e vai clicar nessa opção aqui, sobre o telefone Vou só ocultar aqui, clico em sobre o telefone Aí lá embaixo vai ter as opções de restauração, restaurar Tanto naquela tela como nessa daqui tem as opções de formatar E aí está aí, redefinição padrão de fábrica É só clicar Desce, redefinir Coloca sua senha, 1, 2, 3, 4, que é o meu caso Ok, e apagar tudo Ele já começa o processo de formatação do aparelho Isso aqui demora um pouquinho, certo pessoal? Então eu vou pausar aqui E quando eu iniciar e todo formatado eu volto com vocês Esse processo aqui ele vai desligar, vai reiniciar Vai fazer tudo posto de formatação Aí depois que ele completar é que ele vai estar iniciando Beleza? Demora um pouquinho isso aqui Então eu vou aguardar e eu já volto Pronto pessoal, ele já iniciou aqui E agora passa a fazer aqui as configurações iniciais do aparelho Beleza? Vamos clicando em próximo Vou pular aqui essa parte do Wi-Fi Para ir mais rápido, não copiar Aqui é a configuração inicial Que você fez a primeira vez Quando você comprou o aparelho e iniciou ele Faz a mesma coisa, certo? Bem simples essa parte aqui Só iniciar aqui e fazer as configurações iniciais do aparelho Vamos, vou desmarcar isso aqui Próximo Vou pular, depois Essas partes de conta aqui depois eu coloco Só concluído aqui E tudo certo pessoal Dispositivo 100% formatado É basicamente isso o vídeo de hoje Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau